Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, senhores jurados, senhores visitantes, público presente. Eu sou Norman Gomes, estou aqui novamente para defender o item de número um, apresentador do Gumbá. Tirabrosa apresenta nesta noite tradição e cultura em massa, uma inovação de nossas tecnologias, de nossas modernidades, senhores, que não apagou a vontade de reviver nossa tradição. Toda a modernidade revivida até hoje. Os nossos batuqueiros, vamos receber a cadência, o ritmo, a empolgação da nossa batucada. Senhoras e senhores, os nossos batuqueiros, bem vestidos de vaqueiros, os vaqueiros do tempo de festival, o vaqueiro do laço ligeiro, que tão julgado, que prende o boi. Essa alegoria, senhoras e senhores, relembra o terreiro, o folguedo, onde se passa a trajetória do alto do boi, que iremos reviver hoje. Senhoras e senhores, eu quero trazer para a arena nesse momento, concorrendo ao item de número 6, o nosso amo do boi, Severino Júnior. Eu vi o canto da sereia, eu vi a sereia cantar. Eu vi o canto da sereia, vocês! Vocês! Eu me cantei, a mesma sereia veio me desencantar. Eu me cantei, eu me cantei, a mesma sereia veio me desencantar. Todos índios, rola, foi, bomba, vá brincar nesse lugar, rola, foi, bomba. Vamos lá, menino. Vai, soca esse diabo. O raboio do meu amo. Tanta laranja madura. Tanta limão pelo chão. Tanta zenta derramado dentro do meu coração. De novo, menino. Sim. O raboio do meu amo. Amo. Ei. 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 A terra tremeu. O boi, o rolo. O céu balançou, a bandeira branca murchou. A bandeira branca murchou. O boi, o rolo. O meu boi, o rolo. Reviveram o boi, o rolo. O boi, o rolo. O céu balançou, a bandeira branca murchou. A bandeira branca murchou. Observem nesse momento. A terra tremeu A transformação Do boi de terreiro Atira a força campeã A bandeira Cabo show Meu boi A terra tremeu Você balançou A bandeira Cabo show Cabo show E rola, rola, rola Boi E rola, boi E rola que eu mandei rolar E rola, boi Esse é o boi, tira a prosa E rola, boi O mais querido Do lugar E rola, boi Com as carícias Do meu boi E rola, boi Não deixa ninguém batar E rola, boi E rola, boi E rola, boi E rola, boi O meu boi Já vai brincar Essa música É de um dos heróis de Fonte Boa Música do professor Sebastião Nima Um dos poetas da nossa cidade Com vocês galera Pra ouvir e se emocionar O chão de heróis Esse chão de heróis O sangue derramado O sangue derramado no meu chão Todo sonho se perdeu na escuridão Todo mundo meu povo inventou Violência e todo tipo de terror Do branco invasor Do branco invasor Mas o milho sempre forte comigo Não perdeu a esperança E o sentindo Renasceu o meio do sangue derramado Eu fui leito mais sagrado E sobreviveu Quando a luta desse chão de heróis Os homens deixaram pra nós Seu exemplo de vida Vida que só foi vivida Graças a tantos heróis Perdido fruto Surgir Cala em garosto Raíssa da batucada Vida que só foi vivida Bendito fruto A beleza, o carisma e a elegância Da mulher cultivoense Era responsável por conduzir a batucada No ritmo, na cadência E no bailado Cala em caresto, senhoras e senhores Aí está A nossa rainha da batucada Das cores vibrantes da natureza A rainha da batucada chegou Pra trazer o encanto do meu boi Eternizar a raça do meu boi Pro seu corpo a exuberância Vem ver e falar pra seu boi Ela pensa numa louça do tomor Evita no compasso ritmado Que arruma a batucada Vai tocando pra valer É a levada da caixinha Ou o som do lago fá Seduzindo a rainha a dançar Cheia de esplendor Ou luz da batucada com fervor Fazendo a galera balançar Fazendo a galera balançar Dança a rainha batucada Que arruma a batucada Agora festa do meu boi Uh! Ei! 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 Aí está a revolução Da guerreira Da mulher contigoense Alem caresto! É campeão É campeão Vem! Ei! Minha galera balançar Nesse banseiro Só tá lá pra me declarar Pro mundo inteiro Que o Tiraproça É um banque Contagia a multidão Ei! A alegria dessa coisa Que é brincar Que foi de mar Ponte boa Toda em festa Vai cantar Exaltando o meu boi Viva minha galera Apaixonada No compasso A macacada Que é Onde a reação Chegou Senhores jurados Aí está Mais uma alegoria Do meu embate da prosa Representando A fé Do povo fontibonense Essa igreja Senhores jurados Como toda igreja Aposta pelos jesuítas Ficava de frente Pro rio Solimões Mas as águas Do rio Solimões Derrubaram O barranco Que alegou A verdadeira Prova de fé A Romaria Acabou com a fontibonense E a galera não para Porque dessa alegoria Vai ter surpresa Vota Estandarte Xelda Vazquez Do rio Solimão Do rio Solimão Maravilha, galera! O som do tambor Ela faz surgir Irradiando o pé no lado do ar Quando a beleza de uma forma Semelho como um cor do sol Vem me levantar Fazendo o pavilhão maior Da cor da paixão Da bandeira Do sol vermelho de um mil poço Balança e seduz meu coração Bailando no compasso da canção Balança e seduz meu coração Bailando no compasso da canção Oi, galera! Dança, dança Ó, canção, darte de vermelho Mostra do ar Se tem o brilho da bandera Se me conquistou É tudo que eu tomei nessa cara Descantou Vai, vai, xinga Vamos à guerreira Me encanta A dança vai brilhar Mas o vento se assinou O que eu tomei nessa Eu tomei essa rainha Do meu pai Tem sombrinha aí? Tem alguém de sombrinha aí? Essa galera é nota 10 O maior número de adereços do festival está aqui Nesse povo de garra Nesse povo de fibra Nessa galera que vibra Que canta E dança Como eu batir a prosa Indumentária do artista Massal Vem, vem, chama meu pai Pra brincar com você Ela vai pra galera Ela vai pra galera Gastando nossos corações Vem, vai, vai, girando Cira, 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 linda do meu pai Vai, sorrindo Vem, cantando A belé e anfit maré Na arena com o meu pai Vem, bailando Vai, girando Cira, cira, linda do meu pai Vai, sorrindo E cantando A belé e anfit maré Na arena com o meu pai Um, dois, dois Chegou a cirazinha Com o meu pai É uma espelha, linda, cheia de paixão O menino vai dar pra te apaixonar Vigando de amor com o meu bolinho Eu sou linda, minha inspiração Tua cruz é por acepção Eu sou linda, minha galera vai ver de branca Para, 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 sim, assim, a linda Gira e canta, doce menina O lindo pelo meu vai tirar pra dar recebido Teus carinhos, teus beijos Vem, vem, chama meu pai Pra brigar com você, filhazinha brinda Tua cruz é por aceita O seu vestido de renda Evolui conquistando nossos corações Vem bailando, dói girando Filhazinha linda do meu pai Olha o luxo da sua menina Vem cantando, vem, vem, chama meu pai 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 Vem bailando, dói girando Concorrendo ao item de número 23, vaqueirada. E concorrendo ao item de número 19, o rei da festa, o dono da festa, o dono da arena, da fazenda e do terreiro. Oi, bumbá, tira a plaza! Cadê a galera? É da noite, se ilumina com a estrela, e a força de fazer nascer paixão. Tira a plaza, vem o seu jardim floreiro, só a galera, vou pra vencer campeão. A multidão balançando aqui em bancada, esse bato que vai até de madrugada, esse calor, aplaude o boi da tradição. O mundo inteiro já conhece essa magia, em outro tempo tão bonito não seria. Tira a plaza, vem o seu jardim floreiro, só a gente é do seu jardim floreiro, só a gente é do seu jardim floreiro, só a gente é do seu jardim floreiro. Dança no Brasil, meu berumbar Solas Verde, meu lugar Vão da noite, chuva com a estrela E a força de fazer nascer paixão E a força vem do seu jardim floresta Essa galera outra vez sem campeão A multidão tá lançando aqui em rocada Esse batom que vai até de madrugada Verde calor, verde coração O mundo inteiro já conhece essa magia Que de outro canto não foi feito gostaria Precisa, Zinha, Catirina, Paio Francisco e Gazumba Nasce do meu povo é verdadeiro Não é aquele clave pra essa tinha falta A multidão tá lançando aqui em rocada Dança no Brasil, meu berumbar Amazona verde, meu lugar Defendendo o item de número 7 Toada, letra e música Toada intitulada Raízes de um povo De Norman Gomes, Márcio Coelho e Cláudio Batista Com vocês, o rei Avi Açaiag Quando a noite se ilumina com a estrela Tem a força de fazer nascer paixão E tira a força Vem do seu jardim florido Pra sua galera Outra vez ser campeão A multidão balançando arquibancada Nesse batom que vai até de madrugada Nesse calor Aplaudi o boi da tradição O mundo inteiro já conhece essa magia E outro tanto tão bonito não seria Tem sinhazinha, catirina, pai, francisco e gazumbá E nós, se o meu povo é verdadeiro Meu banqueiro tá de perto Tira a força pra brincar Dança no Brasil, meu berumbar Amazonas fez de meu lugar O nasce do meu povo é verdadeiro Meu banqueiro, o traje da sua tira A força pra brincar Dança pro Brasil, meu boi da combar Amazonas fez de meu lugar Vem da noite, se iluminar com a estrela Vem a força, te fazer fazer paixão Tira a força, vem do seu jardim florido Dança na galera Outra vez, ser campeão Talvez então, balançando arquibancada Nesse batom que vai até de madrugada Nesse calor, aplaudi o boi da tradição O mundo inteiro já conhece essa magia E outro tanto tão bonito não seria Tem sinhazinha, catirina, pai, francisco e gazumbá Nasce do meu povo é verdadeiro E meu banqueiro, o traje da sua tira A força pra brincar Dança pro Brasil, meu boi da combar Amazonas fez de meu lugar Aí estão os pescadores Matarrafa e o caniço Eles estão pescando Quando se deparam Quando se deparam Com a temida cobra grande Surgir Em lentes escuras, o pesadelo a favor A nossa cobra grande Pela bala sobre a dor Provoca arrepio Ela vai encantar o favor Cantando, galera Cantando, galera Cantando, galera A fazer morada da pera das águas A fazer morada da pera das águas Seduzido pela pobreza Deixando o rastro da destruição Conduzindo, surge BORANGA G codes H stuff BORANGA G believed A韙 BORANGA BORANGA E ela vai pra galera! Acorda grande, habitante das águas Acorda grande, mutante das fáceas Oitante da primeira das penas Acorda grande, habitante das águas 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 E aí, galera! E aí, galera! Vamos no clima do ritual! E aí, e aí, e aí, e aí, mais forte, mais alto, mais forte, mais alto. Começou o ritual! E aí, e aí, e aí, e aí! Ouvir os latinos nos dê a preparar o cenário para o ritual. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí! O senhor da Capete, o senhor do curandeiro do terreiro na aldeia vai orar. Hoje é o grande guerreiro, o senhor da aldeia faz o ritual. Chamante chegou, vou dar o chá. Vamos beber do céu e vamos cantando para o céu! Senhoras e senhores, vamos receber, concorrendo ao item de número 18, Rainha do Valcário, a senhorita Raiz Aquino. Essa magia que me enche de amor As luzes dublas descem O espaço e o espetáculo É a imaginação Seduzindo uma raída Do propósito na evolução Vindo a radia de guerreiro Evitando o papá Sorrindo e mata do tambor Sorrindo soberano Que apaixona os corações Vem com a barrança Dança na canção Dá uma girada E arremia a multidão Vem com a barrança Senta a perfeição da cor Vem com a barrança Vem com a barrança De indigir Histórias sagradas Do rito de naminação Frito de indigir O chabal O mestre da estratégia Quando volta aos cantos de vacantes Fundados da cavalo na floresta Quando volta aos cantos de vacantes Grande batalha da opera rodoquena Índios, cavaleiros Pra julgar o braço dos guerreiros Ajudaram o braço de uma vitória Índios, cavaleiros Pra julgar o braço dos guerreiros Ajudaram o braço de uma vitória Da pintura facial das mulheres canto meu E olha o que surge, Belém! Surge! Os fios das somas, os seus tambores Ajudaram o braço de uma vitória Vamos! Olha o prazer! Olha o prazer! Olha o prazer! Coração, tira a prós e anda, galera Cira a prós e anda Coração, tira a prós e anda, galera Cira a prós e anda Vem com essa emoção Com essa paixão Tira a prós e anda Vou com a minha emoção Com o meu coração Com o meu dobro lugar Senta a sua alegria Que hoje contagia Aos teus desenhanos Conta a minha galera Conta a minha galera Mostra pra esse povo Tua tradição Tradição te aplausiana Tradição te aplausiana Tradição te aplausiana